Bem pessoal, vamos para um exemplo primeiro da aula 5. E o exemplo diz o seguinte, as curvas dadas pela equação y igual, já falei para vocês que isso aqui é elevado, então y igual a x³ menos 2x² menos 3x mais 5 e y igual a 2x² mais 4x menos 5 se interceptam, isso é um fato. Escolha dois pontos onde estas curvas se interceptam e escreva a equação da reta que passa por estes dois pontos. Ok? Então estou dizendo que isso aqui que é um polinômio de grau 13, que é um polinômio de grau 12, esses dois polinômios se interceptam e eu gostaria que vocês me dessem dois pontos onde estas duas curvas se interceptam e por estes dois pontos traçam uma reta. Essa é a ideia. Muito bem? Então vamos lá, vamos resolver este problema. Então vamos lá, solução. Solução. Nos pontos onde se interceptam, devemos ter coordenadas iguais. Vamos lá, sim. Para a gente encontrar o x onde elas se interceptam, a gente faz x³ menos 2x² menos 3x mais 5. eu quero saber qual é o valor de x, onde isto é igual a 2x² mais 4x menos 5. isso implica que vou passar tudo para um lado só e ficar com a expressão x³ menos 2x² menos 2x² menos 3x menos 4x. mais 5x. mais 5 mais 5, mais 5, mais 5, mais 5, igual a 0. igual a zero notem que esse polinômio grau 13 falei pra vocês que é o que a gente não tem uma ferramenta rápida e fácil como básica por exemplo pra pra resolver então nós podemos ver o seguinte 1 será que é a raiz aqui você tem 7 4 11 1 com 10 11 1 é raiz então a gente pode é fazer uma redução de grau reduzir o grau vamos de reduzir o grau do polinômio mas vai fazer isso a gente vai dividir x ao cubo menos 4 x quadrado menos 7 x mais 10 a gente vai dividir como já verifiquei que x menos uma raiz por x menos um então dividindo vai ficar assim se você tem x ao cubo você divide por x vai te dar x quadrado multiplica x quadrado por menos 1 vai dar menos menos x quadrado e x quadrado vezes x vai dar x ao cubo põe um parênteses aqui mais zero mais zero dividido por é passa um traço troca o sinal x ao cubo menos x ao cubo zero menos 4 x quadrado menos menos x quadrado vai dar menos 3 x quadrado e aqui fica parênteses menos 7 x mais 10 dividimos de novo menos 3 x quadrado e dividido por x vai te dar menos 3 x multiplica menos 3 x por menos 1 vai te dar mais 3 x menos x vezes x vai dar menos 3 x quadrado aqui parênteses sinal de menos e vamos lá esse cara menos esse zero então pessoal aqui nós temos que 3 x quadrado menos 3 x quadrado menos menos 7 x menos 7 x vai ficar menos 10 x e aqui e bucket mais OK E agora continuando menosology dividido por x vai dar menos 10 menos 10 vezes 1, mais 10 menos 10 vezes x, menos 10x parênteses, troca o sinal zero, como era de se esperar, já que nós já vimos que é divisível por x menos 1 então pessoal, nós chegamos a seguinte situação, x ao cubo menos 4x ao quadrado menos 7x mais 10, é igual a x menos 1 que multiplica x ao quadrado menos 3x menos 10 agora, nós sabemos que essa equação de segundo grau aqui tem raízes menos 2, olha só, menos 2 ao quadrado 4 com 6 positivo dá 10, menos 10 é zero e 5, 5 ao quadrado é 25, 3 vezes 5, 15 com 10 é 25 portanto é menos 2 e 5 então daqui eu concluo que isso que está aí é igual a x menos 1 x mais 2 e x menos 5 bom, com base nisso eu pergunto a vocês quais valores de x que anulam essa expressão aqui e que portanto faz com que essas duas curvas coincidam no valor x se interceptem nesse valor x quais são eles? ora, é isso igual a zero mas isso é igual a isso portanto os valores de x são os valores de x onde se interceptam x igual a 1 x igual a menos 2 ou x igual a 5 agora notem eu acabei de encontrar a coordenada x mas eu preciso de um ponto um ponto é dado no plano é dado por duas coordenadas portanto eu preciso da outra coordenada vamos encontrá-la então pessoal o que nós temos até agora? nós temos o seguinte nós temos que x de novo e nós temos até agora nós temos o seguinte x ao cubo menos 2x quadrado menos 3x mais 5 y igual a isso e y igual a 2x quadrado mais 4x menos 5 se interceptam para x igual a 1 verba x igual a menos 2 ou x igual a 5 e aí eu pergunto a vocês e agora como é que eu faço para encontrar o y onde eles coincidem boa pergunta né onde será como é que eu faço para achar o y ora basta eu substituir esses valores aqui que eu acho o y mas em qual das duas pois é veja só vamos fazer aqui para encontrar y encontrar y encontrar y então vamos lá 2 vezes 1 ao quadrado mais 4 vezes 1 menos 5 igual 2 mais 4 6 menos 5 1 2 mais 4 6 menos 5 1 tá mas e se eu colocasse aqui bom 1 menos 2 dá menos 1 menos 3 dá menos 4 mais 5 1 dá igual é claro né gente porque é o ponto onde essas duas curvas se interceptam então o ponto onde elas se cruzam tem mesmo x e mesmo y né isso é claro tá bom então ponto x igual a 1 y igual a 1 agora x igual a menos 2 2 vezes menos 2 ao quadrado mais 4 vezes é menos 2 menos 5 isso vai dar 4 2 4 8 menos 8 0 dá menos 5 4 positivo 2 4 8 menos 2 4 8 dá menos 5 ponto menos 2 e menos 5 e finalmente x igual a 5 eu vou ter 2 vezes 5 ao quadrado mais 4 vezes 5 menos 5 isso me dá 25 50 5 vezes 4 20 30 25 tá 5 ao quadrado 25 2 vezes dá 50 5 vezes 4 20 sobra 30 menos 5 25 tá ponto 5 5 5 25 tá bom então gente agora eu posso resolver o problema lembra que era o problema aqui em cima né determinar a equação da reta que passa por dois pontos onde essas curvas se interceptam só que é um problema né gente eu achei três pontos então agora com três pontos eu consigo determinar uma reta bom gente a menos que esses pontos estejam alinhados o que não é muito provável você não vai conseguir passar uma reta por três pontos se eles não estiverem alinhados e agora o que eu faço olhem o que é o problema é o seguinte escreva a questão da reta que passa por esses dois pontos escolha dois pontos né gente ó escolha dois pontos então você escolhe eu vou por exemplo pegar esses dois aqui tá certo então vamos lá pontos vou pegar o ponto um um vírgula menos dois e menos cinco inclinação qual vai ser a inclinação da reta que passa por esses dois pontos m igual a menos cinco menos um dividido por menos dois menos um isso vai me dar menos seis sobre menos três isso é igual a dois equação e menos um menos qual ponto tanto faz escolhemos um igual a duas vezes x menos um ou y é igual a dois x menos um tá ok tá ok então essa é a equação da reta que passa pelos pontos um e menos dois e menos cinco tá bem bom nos vemos no próximo exercício e e Obrigado.